Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, estamos no jogo do gigante, Eduarda! Oi, Marcel, tudo bom? Oi, Eduarda! Como que vai você, minha filha? E hoje eu resolvi aparecer por aqui, tá bom? Então vai ser uma aventura isso aqui, Eduarda! Basicamente, gente, eu sou o Mamão Gigante e a Eduarda é aquele pitoco de gente! A gente pode explorar esse mapa gigante fazendo aventuras! Então, Eduarda, faz o seguinte, já vem aqui pra cima da palma da minha mão e vou mandar, minha filha, vem! Calma aí, calma aí! Foi, foi, tô aqui em cima! Pronto! Gente, estou levando a Eduarda na palma da... Dá um oi, Eduarda! Ai! Vambora, minha filha, vambora! Eduarda, tem muita coisa que a gente pode explorar aqui, inclusive um tobogã! Olha ali, ó, de doce! Tobogã o quê? Tobogã! Eu não sei falar também, não! É aqui, Eduarda! Eu vou te colocar aqui em cima, tá? Aí você desce disso aí, ó, calma, calma, pode descer! Pronto! Tô aqui, tô aqui! Vai, desce esse negócio aí, vamos ver se funciona! Eita! Eita! Segura ela! Eita! Gente, Eduarda, caiu! Mergulhei, gente! Vai, sabe aí, garota! Obrigada, obrigada! Ó, tem outro aqui, ó, pertinho, já vai nesse também, ó! Agora, Marcelo, por que que você é gigante? Eduarda, eu sou gigante! Pois aqui quem manda sou eu, minha filha! Que isso, calma aí, calma aí, Marcelo! Você tá me assustando com essas mãozonas aí! Vai logo! Cai no descorrega! Boa, Eduarda! Boa, boa, boa! Vem, vem de novo! Por favor, cadê? Pronto! Me carregue, me carregue! Ó, tem muita coisa pra gente explorar aqui, Eduarda! Então vamos explorar! Meu Deus, tem uma privada ali! Tem um bebê aqui, Marcelo! Oxi! Vai nesse bebê, vê o que ele tá fazendo aí! Ô, bebê! Para de se mexer, Marcelo! Eu tô tentando, é muito difícil ser gigante! Eduarda, esse bebê é realista! Não é o olho dele, bonito! Nossa, eu queria, eu tenho um olho azul desse, pelo amor de Deus! Imagina, eu tenho um olho azul! Peguei o bebê! Peguei o bebê! O que? Você pegou o bebê? Peguei o bebê na mão, Eduarda! O que você vai fazer aqui? Coloquei o bebê! Eduarda, vem cá! Entra aqui nessa máquina de lavar e a gente colocar lá dentro! Entrou? Pronto! Isso, entrei! Será que tem como eu ligar essa máquina de lavar? Vai ser muito engraçado! Liguei! Liguei! Meu Deus do céu! Calma aí, eu não consigo mexer mais! Calma aí, deixa eu abrir aqui! Deixa eu... Para, para! Obrigada! De novo, calma aí, rápido, Eduarda! É o quê? De novo! Fica tranquilo aí! Girando! Tem um negócio ali que me chamou muita atenção, Eduarda! Que negócio? Uma privada, Eduarda! Peraí, peraí, peraí! O que é uma privada? Uma privada! Anda até a privada aí! Tô andando, tô andando! Desfila sobre a privada! Eu posso dar descarga? Vamos ver o que vai acontecer! Dei! Tá bom! Tá normal! Aconteceu nada! Deixa eu ir lá dentro! Nossa, aqui tem água, tá? Aqui tem água! Tu não caiu não com a descarga? Não, cai não! Olha, tem um desentupidor aqui! Será que tem como pegar? Nossa, caí no cano! Caí aqui no cano! Deixa eu dar descarga! Calma aí, cliquei e foi! Não, não acontece nada, Marcelo! Agora eu tô preso aqui dentro! Eduarda, eu tô quase botando um bebê aí! Para que botar um bebê? Gente, esse jogo é muito louco! Gente, tem um bebê! Que isso, gente! Eduarda, o bebê tá dentro da privada! Que horror, gente! O que o bebê tá dentro da privada? Ele tá tomando choque! Não me pergunte muita coisa! Eu acho que eu entupi a privada, Eduarda! Sem querer, tá? Pode, né, Marcelo? Pelo amor de Deus! Tem outra coisa que me chamou atenção aqui, que foi esse cordão, velho! O que é isso? Que feio! Eduarda! Nossa, ele é muito feio! Feio não! Ele só tem excesso de beleza! Oxe, peraí! Por que ele tá se movimentando? Quê? Ele vai comer! Quê? Eduarda! Eduarda... Toma aí, passando pra avisar, que já está disponível em todas as lojas de brinquedos do Brasil! Ou online também! O boneco do Marcelo da RV! Sim, gente! Sou eu! E a boneca da Duda Berude! E se eu fosse você, já garantir os bonecos, que vai acabar! Esse aqui é meu, tá? É só meu! Opa, tem uma coisa que me interessa aqui, Eduarda! Ah, não! O micro-ondas! Pra que você quer pôr eu dentro do micro-ondas? Eduarda, porque eu adoro testar... Ó, vai! Pode entrar! Tô aqui dentro! Vai falar que você nunca quis entrar dentro do micro-ondas enquanto ele tava ligado? Eu não, né? Pois agora você quer! Vai, Ana! Vou até botar aqui a boneca pra dançar! Não dança não, Eduarda! Tu vai sair grito daí! Gente, Eduarda quer morrer! Meu Deus, tá ficando quente aqui, hein? Tá ficando quente aqui, Marcelo! Deve ser porque tu tá dentro do micro-ondas, né? Tá ficando quente! Tu tá pegando fogo, Eduarda! Tira, tira! Tira daqui, Marcelo! Tira daqui! Meu Deus do céu! A gente tá dançando ainda, né? E aqui, ó, tem várias danças aqui, ó! Meu Deus, sai daí, Eduarda! Sai daí! Entra dentro dessa frigideira aqui, rapidinho! Entrei! Deixa eu tentar ligar aqui o fogão... Tem um cachorro caramelo ali, Marcelo! Cami, eu quero ligar isso aqui, Eduarda! Hum, dá pra ligar! Fica aqui, ó! Meu Deus, tá... Aí é super seguro, Eduarda! É só, ó... Só vou fechar aqui e ligar o forno, tá? Nossa senhora, já tô pegando fogo aqui, já! Deve ser porque tu tá dentro do forno, né? Meu Deus, eu tô... Tá, Gabi, tá ligado! Tô torrada agora! Eita, Eduarda deu uma torradinha, gente! Gente, eu acho que eu queimei! Então faz o seguinte, Eduarda! Entra dentro do liquidificador aí que eu acho que eu tenho a solução! Tá bom, você vai fazer o quê? Eu vou ligar porque aí você tá torrada, não tá? Tô, tô torrada... E se... O que? Fez suco! Suco de Eduarda! Que isso, gente! Gente, fez um suco teu ali, Eduarda! Deve tá gostoso! Vem, garota! Vambora! Tô indo, tô indo! Vamos passear! Vamos ver o que mais tá fazendo! Olha, Eduarda! Nossa, uma montanha russa! Eu quero ir! Ela é de doce, velho! Eu quero ir! Ai, eu vou virar a gente também! Oi, Eduarda! Ai, você pode vir comigo! Nossa, eu posso virar a gente! Espera, mas ela vai parar aqui, a montanha russa, pra gente subir? Então, então, vamos dançar! Vai daí, galera! Ó, vai vir! A montanha russa vai vir! A gente tem que pular em cima dela, hein? Fih, não tem problema! Ela vai parar! Eu tenho fé! Ah, ela para? Ela para? Ela parou, ó! Ela parou! Oi, Eduarda, parou! Subi, Eduarda, subi! Subi, eu tô na frente! Ah, eu quero ir pra aí também! Corre! Corre, Marcelo, corre! Pronto, tô aqui, tô aqui! Pronto, pronto! Vambora! Vambora! Subiu! Calma aí, moço! Calma! Uma montanha russa, pelo amor de Deus! É muito bom! Nossa, nem fala! É muito boa pra montanha russa! É muito emocionante, gente! Desceu! Subiu! Subiu e desceu! Vambora, Marcelo! Vambora! Nós passamos dentro da rosquinha! É um loop! É um loop! Êêêêêê! De cabeça pra baixo! Ô, mãe! É super tranquilo, tá? Eduarda, passei mal, hein? Mãe, eu não fiz xixi nas calças! Não fiz xixi nas calças, não fiz? Fiz mal, fiz mal. Eduarda, aqui tá uma brincadeira mais light? Talvez aqui, ó, um carrossel, ó, 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 ó! Barque nesse carrossel! Eu não sei essa música aí, não, né? É da minha infância, não. Eduarda, vira gigante! Deixa eu ver como vai ficar a Eduarda... Meu Deus, que cabeção! Venha! Entendeu como funciona. Gente, que estranho tá aqui em cima! Vamos dar um passeio! Ai! Tu tirou a posição da mão, não pode! Ai, eu te... Perdão! Que aí eu caio! Vem cá! Indo, indo, indo! Vambora! Vambora, Eduarda! Vamos ali no vulcão! Nossa, tem um vulcão ali mesmo, já tô vendo! Vamos até o vulcão! Eduarda, eu acho que o vulcão não é um lugar bom pra tomar banho, não! Marcelo, não tem problema, Marcelo! Eduarda, claro que tem um vulcão, como não vai... Não! Calma aí! Vai! Eduarda, tá muito quente aqui embaixo! Tchau! É, pessoal, ficou quente? Não recomendo ninguém entrar no vulcão, não faça isso em casa! Até porque senão vai ter um vulcão em casa! Marcelo! Oi! Se isso daqui, ó, aparece pra você de noite, ó, ó, ó! Ah! É isso, velho! Vem aqui! Eduarda, eu saio correndo! Vou te pegar! Para, Eduarda! Tô ficando com medo! Para! Tô ficando com medo! Eu vou aprontar muito com esse vídeo! Ai, ai, ai! Tá me arrastando! Tá me arrastando! Me leve pra mais uma aventura, por favor! Ai, tá bom! Vamos lá, então! Eu quero ver aonde você vai me levar, minha filha! Vamos para uma nova adventure! Eu quero que você passe pela experiência de ser engolida pelo gordo! Ai, Eduarda, eu tenho medo desse cara! Olha a cara dele! Pelo gordo do bacon! Que ele tem cabelo de bacon! Oi, moço, tudo bem? Meu nome é Marcelo, tá? Eu tenho 21 anos, tenho um canal no YouTube... Calma aí, cara! Calma aí, cara! Calma aí, cara! Ô! Ai, é... Ô, calma aí, mano! Mano! Nem te conto! Eduarda, ele tá me maigigando, velho! Ele vai, filho! Você vai ser cagado! Amigo! Eu sou teu amigo, Eduarda! Caiu a minha internet! Mentira! De tão pesado que eu fui! Meu jogo crashou aqui, gente! Voltei, Eduarda, licença! Vem aqui agora, eu quero te mostrar uma coisa! Ai, o que? Vai, eu tô ansioso! Aqui tem uma festa! Festa? Tem aí dentro! Puxa, que isso que tem aqui dentro? Entra aí, meu filho! Eduarda, é tipo uma casa da Barbie, velho! Eu quero entrar aí! Ih, tu não vai conseguir nada, Eduarda! Vou sim! Não consegue entrar aqui como? Tem TP, uai! Ah, se tá os atrapaços! Calma aí, tem uma escada ali! O que essa escada dá? Marcelo, eu adorei isso aqui! Tem uma jacuzzi, ó! Pra relaxar! Gente, eu quero passar um novo bem aqui! Eu também! Calma aí, vamos ver o que tem aqui! Vamos ver o que tem aqui! Vamos, 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 vamos xeretar aqui! Nossa! Eduarda, eu quero morar nessa casa! Marcelo, eu adorei essa casa! Muito bonita! Oi, olha o quarto! É meu, sai! É nosso! Nosso! Comente, eu vou dormir na mesma cama que você! Eu posso dormir no chão, minha filha, não tem problema! Vai lá pro sofá, eu vou dormir aqui! Tem uma coisa que eu gosto aqui! Ô, privada boa de fazer um cocô, gente! Privada? Eduarda, privada tem que ser o lugar mais confortável da casa! É verdade, tem que ser mesmo, pra você cagar tranquilo! É lá que você vai botar o teu popô bonito pra descansar, uai! Eu cagaria dentro da piscina! Aqui tá bem bonzinho! Ai, que nojo! Uai! Cagar é livre! Tô brincando, Eduarda! Uai! Eduarda, eu quero entrar dentro do forno também! Ou do micro-ondas! Então tá bom, Marcia! Vamos, vamos, vamos lá! Venha, venha aqui! Vou mesmo? Vou mesmo? Vai, tô aqui! Vamos lá! Ai, meu Deus, calma! É pra dentro do forno! Me leva pra dentro do forno, por favor! Ai, vai! Licença, pessoal! Tô chegando! Vai, tá! Pega fogo aí! Tô pegando fogo! Não, tá bem tranquilo, Eduarda! Ah, tá tranquilo, certeza? Eduarda, tá até fresquinho aqui dentro! Ah, tá fresco! Certeza que... Ih, calma aí, que eu comecei a sair um negócio de mim aqui! Hum, nem te conto! Tá começando a sair um negócio de mim aqui! Isso aqui é o que? É... CC! Ah, meu Deus, vou pegar o fogo! Ah, Eduarda! Quer abrir o que, Marcelo? Fica torradinho também! Eduarda, eu vou ficar torrado, garota! Torrei! Torrei! Virei um torreio, virei um torreio! E o cachorro? Dá pra fazer alguma coisa com o cachorro? Peguei o cachorro! Uxi, peguei o cachorro! Ele é cachorro de mentira, velho! Então vou te dar um banho, vai tomar banho! Boa! Deixa eu pular aqui, licença, pessoal! Vai lá, vai tomar banho! Boa, boa! Vou me afogar aqui! Olha, tem a tampa aqui, ó! Tem até a tampa! Vai, Marcelo! Toma banho, fedoreiro! Eu já tô tomando, minha filha! Tá cheio de água aqui! Meu Deus do céu! Me leva, me leva! Vamos embora daqui, vamos embora daqui! Vamos embora, vamos embora que eu já tomei meu banho! Pronto, vai trabalhar! Ah, não! Notebook não, Eduarda! Vai trabalhar! Ah, eu não acredito! Deixa eu entrar no YouTube aqui! Então é isso, galera! O vídeo é quando por aqui! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal! Aproveita e ativa o sininho pra você não perder... Nenhum vídeo! Passa no canal da Duda, é a Duda Blox! Lá tem vídeo Roblox com o rosto dela, tá bom? Exatamente, gente! Passa lá! Se você quiser continuar assistindo o vídeo Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela! Clica aí, gente! Continua assistindo! Então é isso! Um beijo e tchau! Tchau! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram! Dê, dê, deixa o like!